E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa Tio Vem cá garotinho Vem cá garotinho Bom dia meus amigos Ah Filhoteiro Filhoteiro vem cá Vem cá filhotinho Começar o dia tá bom demais Né pessoal Aí ó Aí ó Vem cá Não assim Vem aqui Olha aí pessoal Começamos o dia Uma filhoteirazinha Como é que é o nome do seu amigo lá que fabrica esse gig? Rodrigo Rodrigo Turbinado Giggs Obrigado aí Chama no Pix Brincadeira Usando de prazer Me patrocina o Thiago aí Tamo dando uma força também pra ele Tarotinho Aproveita já Vai-te embora Vai crescer Chama seu pai aí Vai lá Foguete Vamos lá pessoal Bom dia Tamo começando mais um dia O terceiro dia de pescaria E pelo jeito vai ser bom tanto quanto os outros Acompanha aí Tchau 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 Eu acho que ele ainda vai sair pra ir nadar na isca Ela foi mesmo? Aí Aí garoto Ó rapaz Boa, 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 boa Tira o bicho da água Ai Pegou por baixo Não acho que não Ficou? Sim É rapaziada As vezes acontece também As vezes acontece também Ele vem pra pegar na isca A gente acaba fisgando junto E acaba pegando por baixo Cá garoto Aí fica Bruto Fica mais bruto Eita Aqui ó Mas é uma pescaria diferenciada pessoal No visual E olha só que bacana O material levinho Fica muito esportivo A brincadeira Pegou por baixo Ontem a gente tinha pego um também assim por baixo Não tem problema não Claro que a gente Não quer machucar o peixe Mas as vezes acontece Eu vou tirar aqui esse anzol A gente já vai soltar ele Olha aí pessoal Hoje saíram dois nanicos só Não achamos ainda um casal Peixe bom Só os pequenininhos aí Vamos já aproveitar aqui ó Vai de embora cara Opa Chama seu pai aí Vai Foi embora Vamos lá pessoal Estamos aqui Na represa de Chavantes No interior do estado do Paraná Divisa com São Paulo Se você quiser vir aqui É pertinho de Curitiba Pertinho de São Paulo Fala com o Thiago Que o Thiago resolve a pescaria pra vocês Fechou? Vamos lá Aí garoto Vem cara Vem cara Que bonito Visual meus amigos Fica de olho na fêmea Tá atrás Tá atrás Segura aqui o Thiago Quenta aí pessoal Vamos tentar tirar o casal Tentar tirar a fêmea junto Senão a gente vai colocar o macho no viveiro E a gente tenta Mas vamos ver se ela entra aqui agora Não tá muito interessada não Olha só pessoal Que água fantástica Vem cara Vem cara Opa Varinha 12 libras Linha bem fininha Bem bacana pra fazer essa pescaria Vem cara garotinha Já tá bem cansado né Olha só Aí já é um peixe bom hein Olha só que peixe bonito Que coloração né Olha só Passei aí Patrick Vamos tirar ele do dia aqui Vou colocar ele no viveiro pessoal Que se a gente conseguir pegar a fêmea A gente vai tirar uma foto com os dois tá Depois a gente solta Bateu? Vamos tentar pegar os dois agora Fêmea Quem sabe a gente consegue mostrar O casal pra vocês Aê garoto Vem guria É galera Na insistência não adianta Uma hora Uma hora de Uma hora ela bota a boca Bem na hora que a gente tá Vendo ela É batata viu Vem cá Vem aqui Vem aqui Nós já te Estressamos né minha filha Carma 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 Essa parte você corta Patrick Com certeza ele não vai cortar entendeu? Puxa pro lado de dentro do barco Pegamos o casal galera olha aí ó Que legal Vamos tirar uma foto com os dois Quer ver? Vamos pegar os dois aqui ó Diferença no tamanho do casal Coisa linda hein? Ô chavantes de águas lindas Coisa demais Coisa maravilhosa Agora vamos tirar uma foto aqui E já vamos soltar os dois pra vocês Tiagão! Aí hein, deu certo? Vamos soltar esse aqui E vamos caçar mais Rápido! Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 Vou trazer ele pra cá Venha pra cá meu peixe Tiago eu tô muito feliz que você pegou esse peixe Porque como ele é o quarto peixe do dia Ele dá o direito de eu tomar uma cerveja Aí ó Então eu tô muito feliz pelo peixe do Tiago tá? Ah tá, entendi Que eu posso tomar uma gelada agora Show de bola Peixinho bonito De novo Queria fazer uma foto Ó Olha o trabalho Olha o trabalhão E eu vou dizer pra vocês pessoal Como o Tiago não bebe É um cara que não consome álcool O Patrick terá o direito de tomar a cerveja dele Veja que profissão interessante desse menino né? Alcança lá pra ele Aí ó O menino Pesca Bebe Em serviço E filma nós Ó Espero que o áudio esteja bom Uhum Foi baixo Tiago, chegue aqui do meu lado aqui Enquanto eu Sirvo o néctar aqui Você quer saber como tem uma vida como é? Olha o Patrick Que abusado Você quer saber como tem uma apanida igual a do Patrick? Arrasta Pessoal Pescaria aqui em Chavante Sensacional Três dias de pesca Tudo no visual Cara Pescaria É uma coisa diferenciada tá? A água daqui é Muito limpa Então quando a gente tem o sol a pino A gente consegue enxergar os peixes Pescando só no visual Primeiro dia eu apanhei igual Mulher de malandro Mas depois eu peguei o jeito E consegui Pegar muitos peixes aí E bons peixes também Tiagueira Te agradeço aí Toda receptividade O churrasco A costela de hoje à noite que vai ter É, vai ter a costela Às vezes ela aparece antes Mas foi depois É, pode ser que apareça aí para vocês O arroz que foi feito com porco Tudo, cara Sensacional Obrigado por tudo Tu já tem uma O pessoal te conhece muito aqui na região Pelo serviço muito bem prestado Então Sucesso para ti Eu que agradeço a visita E fica o convite Para quem quiser vir conhecer aqui Chama a gente aí Vai ter o telefone O link para o site Qualquer coisa que Só chamar a gente para Marcar uma pescaria Fazer uma pescaria no visual Se o peixe não estiver no raso A gente vai para o fundo A gente corre atrás do peixe Se quiser pegar a quantidade Igual esse programa que a gente gravou Com o Felipe aqui A gente tentou mostrar peixe maior Porque muita gente vem para cá pescar E consegue pegar bastante peixe Mas as vezes não acha tudo grandão A gente tem peixe grande Focamos em tentar peixe maior É E conseguimos um programa legal aí É isso aí Fechou, pessoal? Então quem quiser falar com o Thiago Site ou WhatsApp dele Ou manda mensagem para mim Que eu arrumo isso aí para vocês Fechou? Bora? Bora! Partiu então! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!